Uma multidão faz o espaço da Estação das Artes Eliseu Ventania ficar pequeno. São milhares de pessoas e um desejo em comum, dançar o som de duas das vozes que mais estiveram em evidência nos últimos tempos. Joelma junto com o Tava, tá com certeza. Vem como é que vai dar essas coisas aí juntas. A Tava, eu já vi Joelma, já tirei foto com ela. Perfeito o show de Joelma. E Tava, eu não tenho o que falar também. É perfeito, porque eu sou daqui de Mossoró, que eu não estou falando não. A Tava também é aqui show de bola em Mossoró. O encontro das duas artistas aconteceu na última sexta-feira, segunda noite do Mossoró Cidade Junina. Durante 15 anos, Joelma foi a vocalista da banda Calypson. E com o gingado e a batida do Pará, ela construiu uma das carreiras mais sólidas e mais premiadas da música brasileira. Dois Grammys e 20 milhões de discos vendidos ao longo de todo este tempo. Em 2015, a cantora anunciou o fim do seu casamento com Chiminha, também parceiro dela na banda Calypson. E em meio a muita polêmica, acabou dando o pontapé inicial para uma carreira solo. Aos 30 anos de idade, Tabata Mendes comemora 15 de carreira. Começou muito novinha na arte circense, se destacou em todo o Brasil na banda X Calypson. E agora, em carreira solo, também já tem aí uma música fazendo sucesso em todas as rádios. Estou querendo voltar. Estou querendo voltar. É, que coisa boa, né? Estou querendo voltar, veio para brindar essa nova era, essa nova jornada da minha carreira. Graças a Deus, muita gente se identificando. Eu sou louca, eu sou suspeita, né? Mas a música é muito boa. Sobre uma possível rivalidade, as duas cantoras tratam logo de colocar um ponto final na história. É, meu discurso é sempre o mesmo, né? O que predomina é a minha verdade neste aspecto, que eu sempre ressalto que admiro muito ela. Enfim, ela é uma artista completa. Eu falo sem demagogia nenhuma, todo mundo sabe. Não é todo mundo que sobe no palco, dança, canta e joga o cabelo para lá e vai para cá com uma afinação impecável. Então, assim, eu admiro muito. Ela tem uma identidade singular. E é muito bom poder estar aqui e vivenciar tudo isso com ela. A Tabata é uma menina que está lutando aí há muito tempo pela carreira dela. Está com uma música muito linda. Foi abençoada, porque às vezes a gente não consegue acertar na música. A gente corre, corre e não consegue acertar. E eu acho que ela acertou na música. Foi abençoada. Tem tudo para dar certo e vai dar certo. Já deu certo, em nome de Jesus. A Tabata é uma menina que está lutando aí há muito tempo pela carreira dela.